Bom dia, crianças! Bom dia, senhorita, professora! Bom dia, professora! De lado, professora! Vocês lembram o que eu preparei pra aula de hoje? Não, a gente não tem nada de especial pra hoje, né, galera? É, hoje não tem nada! A gente vai embora daqui mais tempo! Hoje é a educação física! Não, não, não tem nada, não! Professora, professora, se você não se lembra, você passou um exercício pra casa, a gente tem que apresentar uns trabalhos. Muito obrigada por me lembrar, Puba! Um pontinho pra você! Ah, não, eu vou aqui pra você, senão fica lembrando a professora dessas coisas! Eu não preparei nada! Chato, chato! Você tá valendo nota, professora? Colei a boca! Primeiro vamos começar com a Ropi! Você se ferrou, Ropi! Vai ter que apresentar, vai ter que apresentar! Vai, Ropi, vai, vai, vai! Ai, gente, essa Ropi, Ropi e Skate! E hoje a minha apresentação é sobre o du-du-du-du-du... O Neymar! Yeeey! É o Neymar! É o Neymar! Que chato! É o Neymar! 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 Eu acho que é o Neymar que faz assim! Ah, você não sabe quem é o Neymar, como pode? Hahaha, eu te explico! O Neymar é um jogador brasileiro super estiloso! Ele tem uns cortes de cabelo muito da hora! E ele joga futebol! É só isso, muito obrigada! Êêêê! Ropi, Ropi! Ropi, Ropi! Ropi, Ropi! Ropi, Ropi! Ropi, 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 Ropi! Ropi, 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 Ropi! É só isso, acabou? Foi tudo o que você pesquisou, você não conseguiu tirar 5 minutos do seu tempo para pesquisar alguma coisa decente! Próximo! Vem cá, Dog Day, é sua vez! Ah, agora sou eu! Agora sou eu! O melhor, melhor, melhor! Vai, 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 vai! É com aouch! Subi da mesa! Subi da mesa! Ele está tirando onda! Ah, eu sou o Dog Day! Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui, ó Os melhores tipos de ração pra cachorro Porque vocês estão comprando ração errada pra mim Top 1, Pedigree Top 2, Royal Canin Era isso Obrigado, obrigado Ah, adorei, não vou comprar o meu Dog Day! Muito obrigado, meu amigo! Eu também não me importo com sua ração Isso foi esplêndido Ela entende de comida Ela tá feliz só porque foi comida Dog Day, você tá achando que isso aqui é palhaçada? O que você tá falando de comida No meio da minha oua? Vamos ver o que seu amigo é capaz de fazer Catnap, vem aqui Oi, gente, eu sou o Catnap E na minha apresentação de hoje Eu vim explicar pra vocês um pouco do que O que eu sou, tipo um gato, ó Isso daqui, isso aqui é whisky, sachê Aí é isso aqui que eu como todo dia Aí eu boto um pouquinhozinho de patê em cima E logo depois, quando a gente come A gente faz isso aqui, ó Que a gente chama de amassar pãozinho Então a gente fica amassando vários pãozinhos assim, ó E depois a gente dorme Ele tá me copiando! Você copiou de mim! Parabéns! Eu trabalho muito altente com o Catnap Esse é meu trabalho e os gatos são melhores que os cachorros Não é não, não é não! Gatos aí nem é dividido Você é curto do gato que o Catturro? Segui atividade, segui atividade Mas eu gosto mais de cachorro Eu gostei, dois cachorros Eu tô achando que vocês não tão levando isso muito a sério É sério que você fez uma apresentação sobre o Neymar? E agora ele tá falando sobre gatinho! Ai, eu tô perdendo a paciência! Mas eu tenho que relevar suas imagens que foram essas crianças Bob, a sua vez! Bob, o Bob, o Bob! 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 Que cheio gostoso! Ai pessoal, eu sou a Bob B. E eu vim trazer um trabalho muito importante falando sobre o amor E as importâncias que ele tem na sua vida Número 1 O amor é muito bom Número C O Doug Day é o melhor líder! Muito obrigada! Esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado O que você fez uma apresentação sobre o amor? Isso não tem nada a ver com o que eu ensino pra vocês, Bob! Ah, tudo bem! Vamos então o meu estudante estrela número 1 Bob, eu confio em você! Ah, Bob! Ah, Bob! Ah, você gosta? Eu vou entrar na minha! Ah, já! Oi gente, eu sou o Boba Bobofante E na minha apresentação de hoje eu vim falar um pouco sobre a lâmpada A lâmpada que foi em vida Uma hora depois Ele veio via helicóptero, ele conseguiu chegar pela parte de cima, sabe? E conseguiu dominar a parte Duas horas depois E agora tem o Elon Musk também, né? Que agora ele faz surguete pra ir pra duas Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Ah, e foi assim que tudo é um catacel Obrigado, gente! Maravilha! Prestei atenção, foi nada Eu dormi aqui Acabou? Parabéns, Boba! Você é o melhor mesmo Nossa, isso foi muito chato! Foi isso que eu te ensinei? Desse jeito vai acabar tendo que matar todos vocês Brincadeira Kiki, sua vez. Vai lá, 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 Kiki, sua vez. Uhul, fala sobre frango frito. O meu trabalho é sobre paraquedismo. Porque paraquedismo é um esporte radical. E eu adoro ser radical. A gente tá lá voando nas alturas porque, vocês sabem, galinha não voa. Então só assim que eu sinto a brisa das minhas asinhas. Faça esportes, faça esportes. É, Kiki, 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 Kiki. Uhul, que apresentação, hein? Mas eu não gostei. Ele não falou sobre pedaços de frango como coxinha, asa, sobrecoxa, cabeça, pescoço. Eu vou falar de bacon na próxima. Bacon, tocinho, entendeu? Que delícia. É eu, hein? O que é isso aqui? Não é aula de educação física para você ficar falando de esporte. Você é uma decepção mesmo, hein? Aham. Vou tentar. E vou criativo, talvez. Talvez a Kiki consiga fazer alguma coisa interessante para a gente, não é mesmo? Senão você vai apanhar. Vai, Kripti. Vai, Kripti. Vai, Kripti. Vai, Kripti. Vai, Kripti. Vai, Kripti. Faz uns desenhos bem gostosos. Oi, pessoal. Eu sou a Kripti Klein e eu fiz o meu trabalho baseado nas artes do Van Gogh. Ele é uma inspiração para mim e a arte dele é muito legal. E eu trouxe aqui umas artes dele. Ah, ah. Não, não. Era isso aqui. Não, não. Era isso aí. Não, tira, tira, tira. E aí? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não gostava dele. É. Van Gogh é massa e ignora tudo o que você inspirou em Kripti. Ah, como é que você fez isso comigo, Kripti? Eu vou ficar me voando o dia inteiro. Eita. Eu não acredito que você está mostrando uma indecência. Atenas na minha aula. Desse jeito eu vou ter que te dar uma suspensão e dar as bravas. Mas tudo bem. Eu vou relevar um pouquinho porque ainda tem mais um aluno. Depois eu lido com você, Kripti. Vamos para Pikpik. Oi, eu sou a Pikpik. A minha apresentação de hoje vai ser ensinando a vocês a fazer miojo. Kripti, você primeiro abre o pacotinho, coloca na água quente, espera três minutos e está pronta para comer. Obrigada. Eu estou acreditando que vocês estão ensinando isso na minha aula e de novo as crianças a comer de ódio. Isso daí mata. 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 Não vai ver mais, estou ficando louca. Kripti, você tem a ter감 e quem fica por último faz. Oh... Ajuda o compadre buba! Ajuda o compadre buba!